Se a primeira resposta é uma resposta insatisfatória, vamos tentar uma segunda resposta. Esse é o movimento que Frege faz. Talvez seja uma relação, olha só, olha a sutileza, uma relação não entre os objetos designados por A e por B, mas talvez seja uma relação entre os nomes, as expressões linguísticas A e B. A expressão linguística, quer dizer, aqui você deve lembrar uns vídeos atrás, que eu disse que é muito importante você ter em mente, não apenas para entender Frege, para entender Kripke, para entender todo mundo na filosofia da linguagem, é muito importante que você tenha em mente que existe uma diferença fundamental entre o plano linguístico, que é o plano das expressões linguísticas, e o plano do mundo, que é aquilo que é referido pelas expressões linguísticas. Então, existe uma diferença brutal entre a palavra neve, que eu posso falar, ela está aqui, a palavra neve eu posso produzir, posso apagar, etc. E a coisa neve, que não está aqui. Eu moro num país tropical, graças a Deus, porque eu detesto o frio, está certo? E não está aqui a coisa neve. Então, a palavra neve está aqui, a coisa designada neve está no mundo, não aqui nesse momento, mas em algum local do mundo. Ou Cassius Clay, a expressão Cassius Clay, ela está aqui, eu estou usando essa expressão, estou produzindo sequências dessa expressão, Cassius Clay, mas ele não está aqui. Se eu bem me lembro, ele já morreu, inclusive. Então, acho que ele já morreu, Cassius Clay. Então, a ideia de Frege, a segunda ideia, a segunda sugestão, é que a identidade não seja uma relação, quer dizer, quais são os relatos da relação de identidade? Ah, talvez não sejam os objetos, os objetos designados, mas talvez seja uma relação entre os nomes, as expressões linguísticas. Expressões linguísticas têm relações, algumas dessas relações são triviais, por exemplo, cão é uma expressão linguística mais curta que cachorro, cachorro. Cão e cachorro estão na relação de uma ser mais curta que, elas também estão na relação linguística de ser sinônimo de, uma ser sinônimo de é uma relação binária que se aplica a expressões linguísticas. Ser parte de, por exemplo, a expressão crônico faz parte, é parte da expressão diacrônico, por exemplo, falando de maneira muito crua, mas a expressão crônico é parte da expressão diacrônico. Então, o que eu estou falando? Estou falando algumas relações, estou dando um exemplo de algumas relações cujos relata não são coisas no mundo, mas são expressões linguísticas. Ser sinônimo de, ser antônimo de, tem uma série de relações que você estudou a respeito das expressões linguísticas, elas não têm nada a ver com o mundo. O antônimo é uma relação que se aplica a expressões. Você não encontra no mundo uma entidade, eu sou o antônimo desse copo, isso não faz sentido, a menos que você esteja falando em sentido metafórico. Ah, eu e meu primo, eu sou o antônimo dele, eu sou o contrário, ele é flamengo, eu sou o Botafogo, alguma coisa assim. Essa é uma forma metafórica de falar, mas ser antônimo, ser sinônimo, ser uma parte sintática de, ser um componente sintático de, são todas expressões, são todas relações ou seja, perdão, relações que se aplicam, cujos relatas são expressões linguísticas. Então, espero que isso esteja claro para vocês, são relações entre expressões linguísticas. Ser uma tradução de, por exemplo, Schnee, ou Neve é uma tradução de Schnee. Quais são os relatos dessa relação, ser uma tradução de? São expressões, não é uma coisa, não estou apontando para a Neve dizendo, a Neve, esse gelo aqui é uma tradução desse outro gelo aqui. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é dizendo que uma expressão do alemão Schnee e uma expressão do português Neve estão em uma relação que é a relação de uma ser a tradução da outra. Então, o que Freire está sugerindo é que quem sabe a identidade seja uma relação desse tipo, seja uma identidade cujos relata são expressões linguísticas, são aqueles nomes que estão flanqueando, que estão ocorrendo nas laterais do símbolo da identidade. Ah, tá, então A igual a B pode ser visto, talvez, como sendo uma relação entre o nome A e o nome B, ou a expressão A e a expressão B. Sim ou não? Então, um detalhe importante, abre um parênteses aí, um detalhe biográfico, etc., mas esta é a visão que o próprio Freire expressou na Begrichschrift, o livro que ele escreveu 13 anos antes, 1879, na Begrichschrift, ele considerou qual era, o que significava escrever que A é idêntico a B, no simbolismo, o que significa que A é idêntico a B. E a explicação que ele mesmo deu lá é a seguinte, que A é idêntico a B, A igual, símbolo de igualdade B, é uma expressão, é uma relação entre as expressões. Isso significa que essa expressão A é usada com o mesmo significado que a expressão B, mas é uma relação entre as expressões, é uma relação que se dá no plano linguístico. Então, essa era a visão que Freire tinha 13 anos antes e aqui ele muda fundamentalmente, ele muda de opinião. Por que ele acha isso insatisfatório? Ele diz, essa explicação, que é uma relação entre expressões linguísticas, ela é insatisfatória porque uma relação entre expressões linguísticas é sempre uma relação arbitrária, a gente escolhe, a gente decide. Eu decido que analfabeto é sinônimo de pessoa que não sabe ler. Eu, supondo que eu criei a língua, é claro que a língua é uma criação de um grupo, mas é uma decisão arbitrária que analfabeto significa a mesma coisa que indivíduo que não sabe ler. Assim como é uma decisão arbitrária, o Cassius Clay ter o nome que ele tem e depois em seguida ele escolher ter outro nome, que é o nome Muhammad Ali. Então, se a explicação que Cassius Clay é idêntico a Muhammad Ali é que isso expressa uma relação entre dois nomes, duas expressões linguísticas, então toda identidade expressa simplesmente algo arbitrário, algo arbitrário, que é, mas poderia não ser, tá? E é o produto de uma escolha arbitrária. Esse é Frege, hein? É o que o Frege está dizendo nesse ensaio. Ocorre que isso também não explica o conteúdo informativo das identidades. Por exemplo, suponha que no próximo congresso de farmacologia alguém apareça com a cura do... a droga que mata o coronavírus, tá? Uma droga que mata o coronavírus. Então, ele vai explicar, ele vai... a explicação dele vai ser em termos de identidade. Ele vai dizer, a droga que mata o coronavírus é idêntica e aqui uma descrição, uma descrição da estrutura química da droga que mata o coronavírus. Se identidade for apenas uma relação entre as expressões linguísticas, o que ele está comunicando para o mundo é uma decisão de usar uma designação e a outra como sendo sinônimos. Porque a relação entre símbolos é uma relação arbitrária. A gente estabelece, a gente decide arbitrariamente que dois símbolos vão ser usados com o mesmo conteúdo. Mas isso parece absurdo, não parece? Quer dizer, o que a pessoa está comunicando num congresso de farmacologia é uma descoberta sobre o mundo, é uma descoberta importante sobre a estrutura dos fármacos, sobre a estrutura química e sobre o coronavírus. É uma descoberta sobre o mundo. Não parece ser uma descoberta ou simplesmente uma estipulação sobre o uso linguístico. É como se ele estivesse dizendo, de agora em diante, usem a expressão a cura da substância que acaba com o coronavírus como sendo um sinônimo dessa descrição química aqui. Não é assim que nós pensamos. Não é assim que nós pensamos. E essa situação parece absurda, tá certo? Então, conclusão de Frege, a segunda hipótese de que a identidade é uma relação cujos relata são expressões linguísticas, são os próprios nomes, que é a visão que ele tinha 13 anos antes. 13 anos antes ele diz exatamente isso. A identidade é uma expressão, é uma relação entre nomes ou entre expressões linguísticas. Não diz respeito ao mundo, diz respeito a uma decisão que nós estamos tomando de usar duas expressões como tendo, dizendo respeito ao mesmo objeto. Agora ele mudou. Se for assim, ele está dizendo se fosse assim, se for assim, então nenhuma identidade mais expressa uma descoberta, uma descoberta astronômica. Nenhuma identidade expressa uma descoberta química. As identidades somente vão expressar a nossa forma de usar as palavras. Mas a nossa forma de usar as palavras é completamente arbitrária. É objeto de convenção. Só que se a cura do coronavírus fosse a droga que cura, que mata o coronavírus, se isso fosse matéria de convenção, nosso problema estaria resolvido há muito tempo. Não teria pandemia agora. Bastaria um ano atrás as pessoas sentarem e estudarem uma nova convenção para a língua. Elas declarariam aquela nova convenção, pronto, todo mundo fala de uma outra maneira e não tem descoberta farmacológica nenhuma. É simplesmente uma mudança linguística. É realmente uma questão muito sutil que Freire está colocando aqui. Ele está dizendo, então, que essa segunda hipótese, a hipótese de que os relata da relação de identidade seriam as meras expressões linguísticas, essa explicação ainda não é satisfatória porque ela não explica o valor cognitivo das identidades. Ou melhor, ela transforma todas as identidades na expressão de uma mera convenção linguística, que um lado da identidade vai expressar a mesma coisa que o outro lado da identidade. Mas isso, evidentemente, é absurdo. Isso não é fiel à forma como o papel cognitivo que as identidades têm na nossa vida. Pense na quantidade de identidades importantes que você aprendeu na sua vida. Por exemplo, que força é igual a massa vezes aceleração. Fundamental, você passou anos fazendo exercícios de física usando essa identidade. Agora, imagina que essa é simplesmente uma convenção que força é massa vezes aceleração. Ah, tenha paciência. Então, o que Isaac Newton fez foi simplesmente criar uma convenção linguística? Não. Absurdo. Que a força da gravidade é igual a G, uma constante, vezes multiplicado pelas massas dividido pelo quadrado da distância. Outra lei, outra identidade. Você não olhava dessa maneira, mas é uma identidade. Outra identidade fundamental com a qual nós fizemos milhares de coisas. Mandamos um homem para a lua, vocês se cansaram de fazer exercícios de física, etc., etc. Mas é uma identidade. Foi descoberta por Newton, Isaac Newton, depois de muito trabalho intelectual. E agora vem dizer que é simplesmente uma relação entre os sinais dos dois lados. Da mesma forma que analfabeto e pessoa que não sabe ler é uma convenção, tem alguma coisa de errada nessa explicação. Então, essa segunda hipótese também é jogada fora por Freire. Qual é a resposta, então? Ele não dá. Ele não dá a resposta. Quais são os relatas da relação de identidade? Ele não diz no final. Ah, os relatas da relação de identidade é isso ou aquilo. O que ele diz é o seguinte. Nós temos que admitir, quer dizer, a forma como nós estamos pensando, ela é uma forma incompleta. Nós temos que admitir que, além dos objetos referidos pelos nomes, tem que haver um sentido ou uma forma de apresentação. Isso sim conseguiria explicar o conteúdo cognitivo das identidades. Mas ele não completa, ele não responde malandramente. Freire que tem uns momentos malandros também. Malandramente ele não responde a pergunta inicial. É uma relação? Sim, ele não responde, mas é uma relação. E é uma relação entre o que e o que? Ele também não responde. Mas você tem que, quer dizer, se você ler Freire, se você entender o que ele está dizendo, você vai ver que é sim uma relação cujos relata são os objetos, mas não pode parar aí. E se você parar aí as identidades, você não tem uma explicação do valor cognitivo das identidades. Então, você tem que olhar para a identidade como sendo uma relação cujos relata são os objetos, mas também os nomes têm que ter essa segunda dimensão, que é a dimensão do sentido, que é a forma de apresentação e assim por diante. Então, não é que a primeira hipótese esteja errada, ela é correta, mas sozinha ela não explica nada. Você precisa ainda da dimensão do sentido. A segunda hipótese definitivamente é errada para ele, para o Freire de 1892, não era para o Freire de 1879. Muito interessante, muito curioso.